Você acredita nesse lance de... Acredito não, tenho certeza absoluta. Absoluta. A reencarnação, ela explica tudo. Porra! A gente vem de novo pra... Mano, independente... Olha, a reencarnação, como eu te falei, todo mundo, estamos todos aqui em constante evolução. Tá? Só que pra mim, Douglas Viegas, a reencarnação, ela explica tudo. Só que, o que que é a minha parada, que é muito louca? Eu gosto de... Mano, eu tive uma aula na faculdade, que eu... Antes, eu comecei estudando nos Estados Unidos, você escolhe a faculdade que você quer fazer, né? Então, eu comecei com artes cênicas. Aí, eu fui lá, mas depois eu não conseguia conciliar com os treinos de basquete, não dava. Então, você tinha que fazer, sabe, teatro, as coisas. Não dava pra... Aí, eu, mano, quando eu conheci, eu tive uma aula de filosofia, o barato me pegou de um jeito. Saber, mas me pegou, transformou. E, molecão, mano, rebelde, aquele bad boy, só que o barato me dominou. O professor é tudo. O professor é tudo. Você saber apresentar algo pra alguém é tudo. Ou você faz aquela pessoa adorar aquele assunto ou detestar pro resto da vida. É, exatamente. Então, o delivery é tudo. Então, quando ele pegou, ele começou a me mostrar filosofia, cara. Eu fiquei completamente encantado, mano. Sabe, o questionamento, as coisas. E, sabe, ele era muito foda. E... Aí, eu comecei a ficar muito próximo desse professor. Porque lá nos Estados Unidos, você tem... os professores, eles têm as salas deles nas faculdades, né? Então... É você que troca dinheiro. E eu trabalhava ainda de segurança na faculdade. Eu tô sempre andando. Eu tô na faculdade. Então, eu passo o cumprimento. Entra aí. E aí, então, eu comecei a ficar muito próximo. Ir na sala. E trocar ideia. Ele me ensinando livros pra ler. Coisa pra fazer. E me passando conhecimento. E depois, eu comecei a fazer muitas classes. E uma das classes que eu tinha era a comparação de religiões. A gente estudou 23 das principais religiões do mundo. Sabe? E quem dava essa aula era um padre católico. Só que era sensacional. Esse padre católico... Ele que me indicou essa classe. E esse padre católico é assim. Cada classe que ele ia... Mano, é por isso que estudar é muito foda. Ele ia. Ele era aquele filósofo. Então, ele põe as coisas pessoais dele de lado. E ele te responde como se ele era aquele filósofo. Então, sabe? Eu fui aprendendo um pouco sobre as religiões, cara. E várias, mano. Todas me fascinam. Todas me fascinam. A criação do Deus é unânime. Deus é a parada toda. É o supremo. Ele vinha pra nós. E ele provava pra nós que Deus existia, cara. Eu provo pra você aqui agora. Pra você ver que existe. Eu acredito. Só que o que que era o foda... Eu acredito, mas me prova. O que que era o foda... E aí, depois, ele vinha na outra classe. E ele provava pra você que não existia. Que era o outro filósofo. A base contra. Então, você tem várias áreas. Então, isso tudo dá crença. Só que eu tenho a minha certeza absoluta. Mas o que ele falava... E essa daqui é demais, mano. Passar. Vilela, você consegue... Tá vendo esse copo aqui? Você consegue imaginar esse copo maior? Sim. Você consegue imaginar esse copo do tamanho da tua casa? Sim. E do tamanho do Empire State Building? Você consegue imaginar? Sim. Consegue? Consegue. Tá vendo esse marcaco aqui? Ah. Você consegue imaginar esse marcaco... Com a cabeça do tamanho do sol? Sim. Você consegue imaginar ele em miniatura, não? Sim. Então, tá. O ventilador ali. Você consegue imaginar esse ventilador do tamanho do planeta Terra? Sim. Tudo. Absolutamente tudo na face da Terra. Que eu apresentar pra você. Você consegue imaginar algo maior. É. Quando o assunto é Deus. Deus é o todo. É o completo. É o perfeito. Imagina algo maior que Deus. Eu não consigo imaginar. Não tem como. Você tem um bloqueio. É. Tudo que eu apresentar pra você, da face da Terra, você imagina algo maior. Quando o assunto é Deus, trava. Tá aí a sua teoria. Você sabe, mano. Você saia... Mano. Eu falava caralho. Sabe? É fascinante, cara. Total. Fascinante. É a única coisa que você não consegue imaginar algo maior. Você pode ser ateu. Você pode ser o que for. Não tem como. Então, essas coisas começaram a me fascinar. E olha pra você ver. Pra me despertar agora. Aqui pra frente. Depois de todo esse tempo. E se jogando. De tudo mais. Era moleque, cara. Eu tive essa aula. Eu tinha 21 anos de idade. Marca. Quando você estuda, cara. Dedico barato. Você vê, ela veio aflorar agora. Essas coisas. Então, sabe. Tem coisas assim. Tem muita gente inteligente, espetacular. Que já passou por aqui. E deixou a caminhada pra quem tá procurando. Lembra o que eu falei? Quem procura, acha. E você faz as mesmas coisas o tempo inteiro. E a sua cabeça não sai disso. Não é o Einstein que falou que quando você é exposto a uma nova ideia. O seu cérebro nunca mais volta ao tamanho original. É verdade. Então. E você vai. Começa a se ligar nessa parada. Então vem. Então aí ele explicava pra mim uma coisa. Porque aí eu estudei depois o budismo. A gente tinha o budismo. Faz aí. Eu vou juntar com você. E... E a parte do cristianismo. Não, não é do cristianismo. É da parte católica mesmo. Sim. Então ele me explicava. Se você baseando, você entendendo. Se você acredita em reencarnação, você não pode acreditar na ressurreição de Cristo. Eu acredito nos dois. Por que que eles falavam que era? Porque pelo que ele tava falando do estudo. Aí o estudo é mais complexo, né? Você tem que ir lá. Mas não dava. E eu falei assim. Por isso que eu falo. Qual é a sua verdade? Sabe? Entendeu? A religião. O que que aconteceu com a religião, cara? Que é o negócio. A religião fez todo mundo pegar nojo do barato. Nojo, cara. Porque você viu o cara pregando um monte de coisa. E as atitudes dele completamente opostas. Um filho da puta fez você odiar a religião. Eu não estou falando nada de religião. Eu estou falando de espiritualidade. É aonde é a chave. É a outra parada. É aí que é o X da questão, cara. É aonde começa a mudar tudo. É aonde eu tive esse barato. E é aonde eu tive. Mano, esse barato é meu. Pessoal. Sabe? É barato. Veio e pumba. E foi vindo um processo. Foi vindo. E eu fui abraçando. Então, mano. É assim. Eu falo, mano. O espiritual hoje é tudo. Tudo. Você cuidou do espiritual. Tudo começa a acontecer. Físico. Intelectual. Pessoal. Tudo. Espiritual, mano. Você cuida dele em primeiro lugar. Em segundo. Em terceiro. Em quinto. Em décimo oitavo. É a prioridade. E você começa a ver. Depois. Que foi aonde eu descobri. Que eu falei pra você. Quando eu descobri. Que o meu inimigo não é ser humano. Quando as coisas mudaram. Quem que é o seu inimigo? Energia negativa. Energia negativa. Tudo negativo. Mas que vem de uma pessoa. Vem, mano. É negativo. Como eu te falei. Por que que eu acredito plenamente em reencarnação? Essa parte. Eu acredito plenamente. Eu acredito não. Eu tenho certeza absoluta. Você tem toda essa influência negativa do seu lado. Você vai estudando. Você vai entrar num caso. Você vai vendo. Você vai vendo essas coisas acontecendo. Só que, claro. Cada um tem a sua crença. Essa é a minha. E a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu sou a prova viva do barato. Então, a cada momento que passa. Ó, vou te dar um exemplo. Eu não penso mais merda, Vilela. Eu não penso merda, cara. Eu não penso assim. Caralho, será que minha mulher tá me chifrando lá em casa? Será que o cara vai me dar um balão no trampo? Será que o cara vai me fuder? Eu não penso essas coisas. E você pensava? Quando eu começo a pensar. Eu já sei que eu tenho companhias. Eu não penso mais isso. E eu sinto hoje, fisicamente, mano. Sinto barato. Mas o que são essas companhias? De toda a parte. Companhia, mano. Que isso. Energia. Espíritos negativos. Sabe coisa. Energia negativa. Você vê. Eu presto muita atenção. Saúde. Obrigado. Você começa a voltar a velhos hábitos, cara. Eu falo disso com tal, tal. Assim, você, mano. Assim, ó. Porque tá tudo aqui dentro, mano. Nós somos carinhosos. Nós somos criados. Nós estamos aqui dentro. Então, lembre-se, ao mesmo tempo que você tem esse brilho, Deus aí dentro de você, brilhando sensacional, toda essa filha da putagem tá aí dentro também. A gente, agora, eu aprendi a domá-la. Mas ela tá aqui. É o lance dos dois lobos, né? Já ouviu essa história? Não. Me conta. Que todo mundo tem dois lobos dentro. Um lobo que é o mal. Você tem dois lobão dentro aí. E um que é o ódio e outro é o amor. Um é o ruim. Aí. Essa história não veio do nada. E aí você fala. Qual que ganha? É qual que você alimenta. É isso. Qual que você tá alimentando? É isso que vai sobreviver. É isso que vai vencer. É isso. É o lobo ruim ou o lobo bom que você vai alimentar? Então, e a hora que eu te falei. Eles estão em constante briga. Estão aqui dentro. E você domou. Então, existem as coisas que você faz que despertam os seus velhos hábitos. Então, quando eu te falei que eu sinto essa energia negativa, sabe? Eu começo a pensar merda. Por que que eu tô pensando merda? Aí vai o imbecil, tá pensando merda? Aí eu vou e vou beber. O que que você acha que vai acontecer? Ela vai fluir, entendeu? Vai dando sequência. Ou eu entro numa discussão. E pode prestar atenção. Toda vez que você responde o hater, começa a ver o estado que você tá. Começa a prestar atenção. Antes ou depois do... Não, antes. Começa a refletir. Como que eu tô? E por que que eu quero responder esse cara? Você entendeu? Aí, responde. Responde ele. Responde ele. Vai deixar quieto. Vai deixar quieto. Tá mexendo com o teu ego. É o teu ego. E quem que se alimenta disso? É isso aí. Energia negativa. E aí começam as sequências de bosta. Vai vendo. Aí começa a discussão. Aí você entrou nessa corrente. Agora você criou esse vínculo. Entrou. Aí começa. Vai percebendo. Aí você vai vendo o que você vai fazendo, cara. Você vai respondendo. Você começa a voltar a velhos hábitos. Aí você vai ver. Obrigado.